Música Mantida a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo contra a cooperativa de bancários acusada de vender e não entregar imóveis aos cooperados O acórdão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça tem como base o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor que prevê a desconsideração da personalidade jurídica em determinadas situações Excesso de poder, infração da lei, desobediência do contrato social ou má administração podem, portanto, resultar em bloqueio e apreensão de bens dos dirigentes de uma cooperativa mesmo que, em princípio, eles sejam protegidos juridicamente contra essa medida A Bancop, Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo, recorreu ao STJ após decisão do Tribunal de Justiça do Estado em favor dos cooperados que deram início à ação Eles compraram imóveis junto à Bancop, mas nunca os receberam, mesmo depois de pagar os valores combinados No STJ, os dirigentes da cooperativa tentavam evitar que os bens pessoais servissem de garantia ao ressarcimento dos prejuízos dos cooperados Mas a terceira turma rejeitou o recurso, mantendo assim o acórdão do TJ de São Paulo A relatora, ministra Nancy Andrigui, explicou que a inadimplência da recorrente era notória e a personalidade jurídica em questão impedia o ressarcimento dos prejuízos causados O ponto todo está na frustração da execução ou de um eventual cumprimento de sentença Quando o STJ definiu isso, o STJ confirmou a definição do TJ Ele permitiu que os cooperados, desde já, acessem os bens pessoais dos sócios e administradores da cooperativa